Olha, tá chovendo bem também no sudeste, tá chovendo muito lá em cima no centro-norte do Brasil, mas o meu destaque são as chuvas do sudeste, que choveu bem ontem, vai chover hoje, tá formando um novo tempo. Olha ontem à tarde de Bauru, aqui perto de São Paulo, do estado de São Paulo, perto aqui do Mato Dentro, o Ricardo Cessa de Bauru mostrando a chuva que chegou pra ele ontem. Veja aí. Chuva em Bauru, agora meia-dia e meia, com pouco de granizo. Obrigado, Ricardo Cessa. Agora vamos aqui, pra falar do café, vamos aqui perto da represa de Furnas, na Terra do Meio, onde fica o Carlos Carvalho Costa, ele recebeu chuvas ontem. Chuva boa, hein? Boa pro café aqui do sul de Minas, hein? Muito bom. Olha, enquanto isso, calor lá na Argentina, calor no Rio Grande do Sul, calor na Argentina, a METSUL tá querendo dizer que o mundo vai acabar, mas não vai. A Argentina enfrenta incêndio florestal em meia onda de calor. Mas vamos repetir, então, as chuvas que chegarão pra Buenos Aires, mostramos na abertura do programa, nós vamos repetir a previsão do tempo pra Buenos Aires, Gleidson. Bom, olha aí, pode encher a tela. Então, hoje, a máxima é de 37, sexta, 37, sábado também, depois começa a diminuir. Na terça-feira ainda tá calado, ah, na quarta-feira tem 40 graus, mas depois, na sexta, cai pra 32, sábado que vem, 27, da outra semana. Então, é uma semana de muito calor, muito quente. O pessoal do Rio do Sul tá dizendo que isso vai torrar a soja, não é bem assim. Então, vamos com calma, vamos deixar pro Volamir Blandalize explicar direitinho. O destaque do Notícias Agrícolas hoje diz que em fevereiro teremos, em fevereiro, temperaturas acima da média em praticamente todo o país, é o que informa o Instituto Nacional de Meteorologia. E o Notícias Agrícolas destaca que o calor tem sido um mau problema, a produção da soja em diversas regiões. Exatamente, é o calor, tá? É o bacheiro que tá sendo afetado, né? A radiação solar bate, vup! Vamos ver, então, agora de novo onde estão as chuvas, em tempo real, na Noa, chovendo muito no norte do país, chovendo também um pouco na parte, num trecho do nordeste, sobre o Mato Piba, ali no Maranhão, Piauí, Tocantins, passando muita chuva também pelo litoral e abrindo tempo no Mato Grosso do Sul e também no Paraguai. Quando fica azulado assim, bem mais tendendo pro escuro, porque não tem nuvem. Ok, vamos agora a saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. Vamos ao programa Cosmos do IMET. É a partir de amanhã, dia 2, sexta-feira de fevereiro. Roda, Gleidson! Olha, as chuvas, muita chuva no centro-oeste e no norte do país. Tem corredor de umidade com o Mato Grosso, com o Pará, com Rondônia. No dia 4, domingo. Segunda-feira, as chuvas estão em cima do Mato Grosso, lá no oeste. O pessoal já está reclamando que tem chuva demais no Mato Grosso. Essa é a terça-feira, dia 6. E quarta-feira, volta as chuvas aqui para o Triângulo Mineiro, para São Paulo. Olha o Mato Dentro, vai receber muita chuva no dia 8, Gleidson. O Paraná também. Então, vamos lá. Revendo, a partir de amanhã, dia 2, sexta-feira, roda, Gleidson. Chuva no Pará, chuva na Amazônia, chuva no Triângulo Mineiro, no sábado, dia 3. Corredor de umidade com o Mato Grosso. Rondônia recebendo muita chuva no domingo 4, muita chuva no Mato Grosso. 5, umidade sobre o sudeste, mas as chuvas estão lá no Mato Grosso, também na terça-feira, dia 6. Olha aí a conformação do tempo. O vermelho é muita chuva, hein? Então, volta a chover quarta e quinta aqui para nós, no Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro. É o que a gente vê nesta imagem que está congelada aí para vocês. Rapidamente, vamos revisar aquilo que nós mostramos no início do programa. É o sistema Forecast, o modelo americano, mostrando que do dia 31, ou seja, de ontem, até o dia 8 de fevereiro, que é a quinta-feira que vem, essa é a formação. Muita chuva lá no Pará, como nós estamos mostrando, tal. E aí, do dia 8 ao dia 12, é isso? Qual é a próxima tela, Leiton? Do dia 8 ao dia 16, na verdade. Aí o bicho pega, hein? Olha Minas Gerais, olha o centro, Brasil Central. Muita chuva aí pela frente. Temos que acompanhar, vamos acompanhar a nossa missão aqui do Tempo e Dinheiro. Temos que acompanhar a nossa missão aqui do Tempo e Dinheiro do Tempo e Dinheiro do Tempo e Dinheiro do Tempo e Dinheiro do Tempo e Dinheiro.